É galera, parece que as coisas na BioWare, a desenvolvedora da famosa franquia Mass Effect Dragon Age e também do grandíssimo flop Anthem, parece que vai de mal a pior lá no estúdio. A gente já teve a saída de um dos produtores executivos sênior, um dos diretores de Anthem, acabou de vazar do estúdio e cara, na mesma semana, outro produtor, também sênior, tá deixando agora a BioWare, que este seria um produtor do próximo Dragon Age, ele já tá há muitos anos trabalhando na BioWare e agora ele oficialmente pulou pra fora do barco. É, isso pra mim é um sinal de que tá alguma coisa ruim rolando lá dentro, não é mesmo? Galera, quem falou que vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês por que que esse produtor de Dragon Age deixou a BioWare e o que isso significa pro futuro do estúdio, não é mesmo? E essas saídas da galera da BioWare lá, eu acho que nem surpreende muito pelos fatos que já foram revelados por jornalistas, principalmente o Jason Schreier da Kotaku, nos Exposed, tanto do Anthem como do Dragon Age, o próximo que tá em desenvolvimento, né? Então a gente sabe como eles estão tratando os desenvolvedores lá dentro, o clima tá pesado e eu não me surpreendo dessa galera saindo pulando fora do barco, velho. Exato, realmente a situação tá complicada, a gente vai explicar por que, te passar todos os detalhes, mas antes eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui no canal pra você não perder nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite e clica no sininho assim você não perde as novidades do canal, beleza? Pois bem galera, como vocês sabem, a gente tem o estúdio BioWare, ele que é responsável por uma das melhores franquias do mundo dos games. Cara, eu sou apaixonado, louco de pedra por Mass Effect e cara, além deles criarem essa sci-fi saga incrível que foi Mass Effect, eles também criaram Dragon Age, trouxeram mais recentemente Anthem, né? E cara, como todo mundo sabe, os últimos dois games da BioWare foram fracassos, que foi o Mass Effect Andromeda que fracassou por N motivos, todo mundo se lembra daqueles memes lá do My Face is Tired, aquelas animações horrorosas, o jogo tava cagado, cara, todo mundo se lembra do fracasso que foi, Mass Effect Andromeda. E uma merda chamou a outra, né? Anthem veio logo depois. E logo depois a gente teve esse ano mesmo Anthem, que também era outro jogo que prometia, deixou todo mundo hypado, e aí conforme foi chegando, né, perto do lançamento, a gente foi vendo as merda que tava tendo, né? Ah, o game tinha conexões ruins, loading screens, né, de minutos e minutos e minutos. Looter Shooter que não tem loot. É um Looter Shooter que não tem loot, acho que é a pior coisa, porque, cara, a gente jogou Anthem aqui na central, e a gente compartilha da mesma opinião que a maioria das outras pessoas que também jogaram. Que a gameplay é divertida, é legal, é diferente, mas... O resto é tudo cagado, velho. Quanto mais você joga, menos você quer jogar, porque, tipo, apesar da movimentação, dos poderes serem legais, é só isso que tem, sabe? E o Looter Shooter desse jogo é muito raso, cara, a gente não precisa dizer porque Anthem é uma porcaria, né, em N fatores. Agora, além do fato de Anthem ter sido um fracasso, tanto em questão de análises, problemas, polêmicas, que a gente cobriu aqui na central direto, parece que também foi em questão de desenvolvimento. A gente já trouxe pra vocês as histórias por trás do desenvolvimento de Anthem, por meio da saga Anthem, que a gente mostrou o exposed que Anthem sofreu, do jornalista da Kotaku, Jason Schreier, que falou com diversos desenvolvedores da Bioware, e, cara, todos eles falaram uns poses por trás do projeto. Basicamente, pra você ter uma noção, em suma, o trailer que a gente viu na E3, o primeiro trailer, basicamente, foi a única coisa que eles tinham do jogo, eles não tinham nada de Anthem pronto, só tinha aquele trailer. Mostraram aquele trailer na E3, botaram pra fazer pré-venda, e aí o estúdio falou, beleza, agora vamos fazer Anthem baseado nesse trailer. Eles não tinham o jogo feito e fizeram o trailer baseado no jogo, não. O jogo foi baseado no trailer. Eles tiveram, acho que, oito meses, né, pra fazer o jogo. Depois eles tiveram que adiar um pouco, porque ia ter que sair em 2018, mas adiaram pro começo de 2019, no caso, fevereiro. E aí deu um pouco de folga, mas mesmo assim, não deu pra colocar... Tipo, a gente mostrou uns vídeos aqui na Central, absurdos de features que eles tiraram do jogo porque não deu tempo de terminar, velho. Então, pra você ver, foi simplesmente desastroso, assim, o desenvolvimento. E um dos motivos de desenvolvedores saírem também. Porque no Expose a gente fala que durante o desenvolvimento de Anthem, quantas pessoas não saíram da Bioware, velho? Muitas, muitas. Tipo, o criador do universo de Anthem, o escritor da história vazou porque ele não tava aguentando. Cara, foi tantas histórias. Depois dá uma checada na saga Anthem. Não tem muita coisa por trás disso. Isso tudo é o quê? É por causa da chamada, abre aspas, magia da Bioware. Olha só que bizarro. A Bioware é um estúdio que funciona meio de maneira fora do padrão, cara. Eles vão lá, tem uma ideia, planejam. Só que os caras ficam anos e anos e anos só tendo ideia e só na prancheta. E eles não produzem. E aí chega um momento em que galera, o seu tempo tá acabando, você tem que me entregar o jogo. Falta, tipo, um ano, dois anos pra lançar o jogo. Um, dois, três, começa a fazer. E aí os caras começam a ruxar e correr pra fazer o jogo atrasado porque eles perderam muito tempo na prancheta ou fazendo outra coisa e não entregaram o jogo. Isso aconteceu desde Dragon Age Inquisition. De acordo com vazamentos desse próprio Exposed, já tá rolando isso desde Dragon Age Inquisition. Inquisition, cara, foi ruxado. Eles tiveram problemas com o motor gráfico, que é o Frostbite. Tiveram problemas com identidade. Tiveram problemas com ideias. E os caras tiveram que ruxar, mano. De acordo com os desenvolvedores, foi insanidade os últimos meses. Eu diria que durante o desenvolvimento ali no final de Dragon Age Inquisition, que foi quando o estúdio da Bioware começou a dar merda. Porque se você for ver, Lion, eles começaram a gastar muito recurso ali pra lutar contra a Engine, que era a Frostbite. Conseguiram lançar o game e a magia aconteceu, né? Porque eles ganharam o game do ano naquela época. Acho que eles disputaram, não lembro com quais, mas acho que foi em 2014 que eles ganharam. Então, assim, pô, legal o jogo. Foi foda, né? Mas, assim, vocês não sabem os problemas que teve no desenvolvimento. E isso depois passou pro Mass Effect Andromeda, porque a galera que tava nesse Dragon Age teve que passar pro Andromeda que tava na merda, né? Demoraram pra trabalhar em Dragon Age Inquisition, passaram os últimos meses na correria, trampando hora extra, não pegando férias. Cara, foi uma correria desenfreada. Os caras falavam que eles estavam loucos, entrando em depressão, ficando surtados. Mesmo assim, conseguiram terminar Dragon Age Inquisition, foi game do ano, e essa é a chamada Bagia Bioware. Pode estar tudo atrasado, pode estar tudo na merda, mas eles vão dar um jeitinho, vão correr e vão entregar o jogo e vai ser maravilhoso. É assim que eles pensavam. É assim que foi com o Mass Effect 3, é assim que foi com o Dragon Age Inquisition, e é assim que tentaram fazer com o Mass Effect Andromeda. A magia acabou no Andromeda, né? Só que no Andromeda a magia acabou. Cara, Andromeda tinha ideias absurdas de ser, por exemplo, um No Man's Sky, planetas gerados aleatoriamente, tá ligado? Era pra ser de uma coisa de outro mundo. Você explorar planetas infinitos, você coletar recursos, você construir cidades, acabou que nada disso deu as caras no final do Dragon Age, desculpa, no Mass Effect Andromeda. Por causa de cortes, por causa que a magia já não tava rolando. E aí, essa magia falhou tão miseravelmente que o resultado foi o Andromeda que a gente viu, com animações bugadas, corte de conteúdo, chato, história ruim. E isso também se passou para Anthem. Anthem também teve correria, também tiveram que fazer o game rushado nos últimos meses, e deu que o resultado foi essa bosta. Sim, e segundo informações, eles estavam produzindo todos os jogos juntos. eles estavam produzindo o Mass Effect Andromeda, o Anthem, e também, depois já do lançamento do Inquisition, já começaram a produzir o Dragon Age 4, que inclusive, no Exposed que teve do desenvolvimento agora de Dragon Age 4, que a gente também já fez um vídeo bem completinho, eles citam que a história do Dragon Age 4 já tava praticamente pronta, e eles reiniciaram o game, porque tipo, a galera teve que ir trabalhar em Anthem, porque o jogo tava pegando fogo, tá ligado? então assim, mano, virou, sabe aquela brincadeirinha de juntar as pecinhas do Dominó e derrubar? Caiu a primeira que começou no Inquisition, tá aparecendo agora os problemas no Dragon Age 4, velho, eles não conseguem cessar essa onda de problemas, velho. A real é que a Bioware, cara, tá pegando fogo lá, os caras não tão conseguindo se administrar, os projetos tão malucos, a galera não tá conseguindo trabalhar, e o resultado tá sendo esses games porcos que estão saindo, por isso que a galera tá falando que tipo, porra, a Bioware morreu, porque os games incríveis que eles produziam não tão mais existindo. E o 4 já tem aí um pezinho no fracasso, né, porque segundo a EA, eles não querem mais que jogos sejam totalmente single players, eles já falaram, eles basicamente reiniciaram o Dragon Age 4, porque a história do game ia ter uma temática, ia ter um estilo de escolhas, onde você teria vários finais e etc, e eles falaram, não, agora vocês vão fazer um jogo como serviço, então o próximo Dragon Age pode esperar, vai ser um jogo, eles falaram, vai ser um Anthem com dragões, velho, tipo, mano, não, olha o nível, Dragon Age 4 vai ser Anthem com dragões, senhores, imagina o nível, eles vão reutilizar até os assets, os códigos de Anthem, pensa o tanto de problema que pode vir junto, cara. Dragon Age 4 tá sendo produzido em cima de Anthem, de tudo que tem em Anthem, então assim, a situação tá complicadíssima, e isso tá resultando em que? Em saída de desenvolvedores, a gente recentemente teve a saída de Ben Ivern, ele que era o líder de produção de Anthem, cara, ele era o cara que apareceu nas entrevistas, é o meme da E3, ele que era o meme da E3, ele que era o cara do Twitter, ele que era o cara que tentava comandar Anthem e tentar fazer parecer com que as coisas estavam funcionando, e ele abandonou o navio, ele abandonou o Anthem, porra, Anthem não era um jogo que tinha 10 anos de conteúdo? Parabéns, o seu líder acabou de abandonar o navio, e como se não bastasse o líder de Anthem tá saindo, agora quem tá saindo é um outro produtor líder também, que é o Fernando Mello, ele que tá trabalhando, estava, né, trabalhando no Dragon Age 4, ele era o produtor líder também, produtor líder, um dos maiores desenvolvedores da Bioware, um dos líderes de toda a franquia Dragon Age, ele era produtor sênior do Origins, do 2, trabalhou em desenvolvimento de Mass Effect Andromeda, ou seja, o cara era um dos líderes de Dragon Age, e o cara acabou de sair da Bioware, avisou que vai tá saindo da Bioware, tá deixando empresa, e ele postou no Twitter, né, que depois de 12 anos e muitos sentimentos, esses foram os últimos dias dele na Bioware, agora ele tá se preparando pra um novo capítulo na vida dele, e ele vai buscar novas experiências na sua carreira, e cara, para pra pensar o seguinte, só imagina, você trabalha 12 anos desenvolvendo games, você, tipo, o cabeça de Dragon Age, uma das maiores franquias de RPG do mundo, e agora você sai, velho, do seu trampo, pra quê, tá ligado? O que leva uma pessoa a sair do seu emprego de 12 anos, você como produtor sênior, comandando uma franquia inteira de jogos maravilhosos, deve ganhar muito dinheiro, ganhando muita grana, e abandonar tudo isso? O Ben, o Ben do Anton, ele deixou bem claro que ele estava saindo para ir para outro estúdio, ou seja, ele se demitiu, ele não quis ficar mais na Bioware, ele era o produtor líder de Jantan, ganhava grana alta na Bioware, e ele saiu para poder ir para outra empresa, ele não disse qual, mas a gente vai saber em breve, provavelmente, e assim, a galera está abandonando, velho, alguma coisa está acontecendo lá dentro, e eu te pergunto, para esses produtores sênior, para esses líderes estarem saindo, eles comandam a porra toda, por que um líder vai sair, galera? Não tem outra explicação, não sei o que é, porque o barco está afundando, cara, a situação na Bioware deve estar tão absurda, os caras devem estar tão sem pedra e cabeça, sem a capacidade de produzir os games como deveriam, que os caras estão abandonando, não, deixa quieto, é melhor procurar um outro emprego em outro lugar, velho, olha, é muito triste isso, você construir uma franquia por anos, e abandonar tudo, porque você não aguenta mais trabalhar, é muito triste. E também não dá para confiar muito na EA, porque a gente falava de estúdios que fracassaram duplamente, um jogo seguido do outro, e a EA simplesmente foi lá e fechou o estúdio, a Bioware não foi fechada por causa de dois fracassos, no caso o Andromeda e o Anthem, porque eu acredito que a EA acha a Bioware ainda um grande, é o grande estúdio de single player, tal, da EA, por isso que eles não fecham ainda, mas eu não duvido, cara, de um futuro, a EA simplesmente falar assim, vocês estão vacilando muito, produtores estão querendo sair a todo momento, a gente vai fechar esse estúdio. Não, eu realmente não duvido, os games estão fracassando, Dragon Age 4 agora está, eu já estava com medo, agora realmente eu estou sem esperanças nenhuma para o game, desenvolvedores saindo, líderes vazando, cara, isso daqui só prova que a Bioware realmente está chegando num caminho, velho, que desse jeito vai ser sem volta, é complicadíssimo eles conseguirem se recuperar de uma situação dessas, se eles não derem uma guinada na situação, é triste ver um dos melhores estúdios de game da história chegando nessa situação, cara, os caras, mano, os caras trouxeram tantas memórias marcantes, tantos personagens incríveis que eu amo até hoje, que eu nunca vou esquecer, chegando a esse nível, cara, os caras têm dinheiro, os caras têm tecnologia, contatos, os caras têm tudo na mão, os caras conseguiram administrar tão porcamente que chegou onde chegou. E quando a gente falava que isso podia acontecer, que tinha alguma coisa errada lá dentro, o fanboy falava que a gente era os haters, né? Não, não. Mas não é assim, galera, não é assim que a banda toca, não. Só porque a Bioware fez vários jogos bons não quer dizer que ela é intocável. Um dia pode dar problema na CD, um dia pode dar problema na Rockstar internamente, a gente não sabe, velho, pode acontecer. É triste, mas é o que está acontecendo, galera. Anthem é uma lixeira que está pegando fogo, aparentemente ninguém vai apagar essa porra desse incêndio, vai continuar pegando fogo aquela lixeira. Os desenvolvedores, os líderes estão vazando. Dragon Age 4 também está com um futuro totalmente incerto. A gente não sabe mais o que esperar. Eu só sei que é triste ver a Bioware chegando na situação. Talvez chegue a um ponto que o estúdio acabe, mas eu vou torcer, apesar de tudo, para que eles consigam se recuperar e que a gente tenha uma volta da época gloriosa deles. Mas é difícil, cara. É realmente uma situação muito, muito complicada. É triste. De qualquer maneira, galera, com a saída desses diversos líderes e desenvolvedores e, cara, Dragon Age indo para o caralho, qual que é a sua opinião em relação ao assunto? Você acha que a Bioware consegue se levantar, se salvar? Você acha que os próximos games vão ser bons? Ou você acha que vai continuar sendo a lixeira pegando fogo de Anthem que está rolando? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam deste assunto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não perde nenhum upload. Galera, aqui eu falo que vocês foram o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!